Seja bem-vindo a São Paulo, pegue a fila do ônibus. Será que vai demorar? Mas não se preocupe, quando o busão passar, São Paulo vai te encantar. Mais do que simplesmente aprender o idioma, a experiência de participar da Olimpíada de Língua Portuguesa tem permitido que os alunos conheçam melhor os próprios territórios onde vivem, um aprendizado que vai muito além da sala de aula. A questão da Olimpíada envolve também, além do gênero textual, essa questão do tema, né? Do território. Então acho que isso é muito importante, esse vínculo com o território, conhecer. Então eles passaram a pesquisar. O melhor não é a premiação, né? O caminho, todo o percurso que vai ser o verdadeiro prêmio, né? Todas as oficinas que são realizadas, aquilo ali que traz o conhecimento que não tem um prêmio melhor que aquilo, né? Essas fontes também nacionais, que é a Olimpíada Cria, é algo muito interessante e muito potente. Principalmente porque eles se dão conta que eles podem participar de outros espaços. E podem participar de outros espaços falando sobre a língua portuguesa, falando sobre o lugar onde eles vivem e se apropriando, né? Sendo proficiente demais em outros gêneros do discurso, né? Em outras formas da língua portuguesa. Eu acho que esse foi o principal recado, assim, olha só onde a gente consegue ir estudando a nossa língua, né? Se expressando, registrando e contando as nossas histórias. O que dá para o texto viajar, sabe? O texto vai sair, vai pular ali daquele papel e vai ter realmente uma função social. Já está indo embora, das ruas da minha cidade, São Paulo é o destino certo, recebe todos de braços abertos. Volte sempre, mas sem demora. A TIA A TIA A TIA A TIA A TIA A TIA Legenda por Sônia Ruberti